Rompeu Chuva igual a essa somente em 1973 De acordo com moradores antigos Nunca foi vista uma chuva assim, os mais novos nunca viram Uma chuva igual a essa Só que antes o rio era lá fora Já tem detalhe, agora não A rodoviária do interior debaixo d'água A ponte está interditada Teatro Municipal com água na Rua do Teatro O fenômeno da natureza chama a atenção de moradores E a qualquer coisa, é qualquer coisa, não! É verdade? Não precisa ter muito tempo Mais vocês viram, meninas? Aí tem que olhar para a gente E então, vamos lá A gente tem que ir e a gente A gente tem que ir para o chão A gente tem que se descobrir Você está tá vindo